Consumidores podem acessar na internet lista de postos que cometeram fraudes na venda de combustíveis. Estados, municípios e o Distrito Federal já podem sacar os recursos da parcela de julho do salário educação. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começa mais uma edição da Olimpíada do Conhecimento, que testa as habilidades de 800 jovens que fizeram ou estão concluindo cursos técnicos. A partir desse mês, pescadores de todo o país vão poder renovar a licença profissional anualmente até 60 dias depois da data de aniversário de cada um deles. Consumo seguro para o cidadão. Guia vai ajudar empresas a promover o recall de produtos. A ideia é garantir a proteção ao consumidor. Só a denúncia do consumidor e a integração dos órgãos de defesa é que vão permitir que os produtos sejam cada dia mais seguros no Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Considerada a maior competição de educação profissional e tecnológica, a Olimpíada do Conhecimento testa as habilidades dos participantes. Nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, começou mais uma etapa do campeonato, que reúne mais de 800 jovens. Giovanni saiu da área rural da cidade de Buritirama, no interior da Bahia, com destino a Brasília, para escrever uma nova história. Eu vim em busca de melhora de vida mesmo, estudar e alcançar, conquistar, subir ao pódio igual a subir. E foi o lugar mais alto do pódio. Para conquistar o ouro na Olimpíada do Conhecimento, foi preciso muita dedicação e disciplina, comportamento de um verdadeiro atleta. Giovanni venceu as etapas estadual e nacional de 2012 e, no ano passado, ficou entre os 10 melhores do planeta no Mundial World Skills, na Alemanha, na modalidade revestimento cerâmico. Além das medalhas, ganhou bolsas de estudo para cursar inglês e engenharia civil. E portas de emprego também se abriram. De aluno, Giovanni passou a ser instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e prepara outros talentos para o sucesso. E quem disse que ele já está satisfeito? A vitória que eu tenho, eu ainda acho pouco, eu tenho que chegar no pódio, terminar uma faculdade e botar o barco para andar, ganhar dinheiro para sustentar os estudos dos meus filhos. A Olimpíada do Conhecimento é considerada a maior competição de educação profissional das Américas. O torneio acontece a cada dois anos e, nesta edição, reúne mais de 800 jovens de até 21 anos de idade, com o mesmo sonho de Giovanni, vencer na vida. Nesta quarta-feira, foi dada a largada para mais uma etapa nacional da Olimpíada na capital mineira, Belo Horizonte. Ao todo, a competição envolve 58 profissões ligadas ao setor de indústria e serviços. São quatro dias de provas que testam as habilidades técnicas e pessoais dos jovens. 82% dos competidores desta edição são alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, em parceria com o Sistema S. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura e destacou o reforço na formação técnica no país. O Pronatec internaliza no Brasil uma das coisas principais, que é a geração de oportunidades para a formação técnica, enfatiza essa formação técnica e mostra que ela tem dois aspectos. Um aspecto que é a formação técnica de nível médio, que são cursos de um ano e meio e tem uma outra parte que são cursos mais curtos, mas nem por isso menos importantes. Participam da Olimpíada do Conhecimento jovens com até 21 anos que fizeram ou estão concluindo cursos técnicos. Os quase 900 milhões de reais destinados a programas da educação básica já estão disponíveis para estados, municípios e o Distrito Federal. O valor se refere à parcela de julho do salário educação. Os recursos já podem ser sacados a partir desta quarta-feira. Os recursos que já podem ser sacados são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A distribuição é feita mensalmente com base no número de alunos matriculados. O montante repassado para cada beneficiário pode ser conferido no portal eletrônico do FNDE. Brinquedos que soltam peças, chuveiros que dão choque, latas que cortam a mão na hora de abrir a tampa. Exemplos de situações do dia a dia que causam risco à saúde e até à vida dos consumidores. Para isso foi lançado um guia que vai ajudar empresas a promover o recall de produtos. A ideia é garantir a proteção ao consumidor. Quem compra um produto ou serviço nunca imagina que pode estar correndo riscos. Mas é o que acontece em muitos casos, mesmo quando o consumidor segue todas as instruções de uso dos produtos. Isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Só que, muitas vezes, isso é tratado pelo cidadão brasileiro como uma própria culpa. Não é? Ah, a culpa foi minha que não cuidei bem do meu filho e por isso o brinquedo machucou o meu filho. Então, é importante que o consumidor saiba que as políticas públicas que reúnem a defesa do consumidor, saúde, metrologia, estão envolvidas para cada dia a mais esse produto. O brinquedo, o serviço, o aparelho eletrônico esteja na mão do consumidor de uma maneira que não vai causar nenhum prejuízo à saúde dele. Para defender produtos e serviços de qualidade, afastando assim riscos à saúde e à segurança da população, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o Inmetro promoveram um seminário para fortalecer a atuação desses órgãos. Durante o evento, foi lançado um guia prático do fornecedor para a realização de recall, que é quando a empresa comunica aos consumidores que um determinado produto foi considerado perigoso. A ideia do recall é que os clientes possam trocar o produto ou ter o conserto garantido. Para que um produto chegue a ser chamado para um recall, é preciso que os consumidores denunciem os danos causados. Para ajudar nessa tarefa, o Inmetro tem um portal na internet que permite a qualquer pessoa relatar casos de acidentes de consumo. O Inmetro analisa os registros e os casos mais graves são investigados. As informações ajudam também a traçar um panorama dos acidentes de consumo no país. Por exemplo, no período entre 2006 e 2014, mais de 30% dos acidentes causados fizeram com que as vítimas se afastassem do trabalho. Já cuidados médicos foram necessários em 37% dos casos. Entre os produtos que mais causam acidentes estão os utensílios domésticos, produtos infantis, embalagens, eletrodomésticos e alimentos. É importante que o cidadão, que o consumidor brasileiro denuncie. Denuncie o chuveiro que dá choque, denuncie a bicicleta, o brinquedo que causou um problema para o filho, denuncie um restaurante que contumazmente tem ali um produto que gera um mal-estar físico para o consumidor e um automóvel que eventualmente ele não se sinta seguro por alguma razão, porque é só a denúncia do consumidor. E a integração dos órgãos de defesa é que vão permitir que os produtos sejam cada dia mais seguros no Brasil. O Brasil mudou muito nos últimos anos, tem um novo universo de consumidores. Por isso nós temos que garantir a cidadania na área de consumo para todas essas pessoas que agora podem consumir e, portanto, devem ter seus direitos respeitados. Além do site do Inmetro, é possível denunciar acidentes de consumo aos PROCONs, à Vigilância Sanitária e aos Institutos de Pesos e Medidas de cada Estado. Estrangeiros que moram na fronteira da Guiana Francesa com o Amapá terão documento para entrar no Brasil. De acordo com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal vai emitir identidade específica aos moradores da região. A validade do documento de fronteiriço será de dois anos, podendo ser prorrogada. Todos os anos, os pescadores precisam renovar a licença profissional. A partir de agora, a atualização tem que ser feita até 60 dias depois da data de aniversário de cada um deles. No próximo fim de semana, Marcos tem pescaria e, desde já, ele prepara as redes e as caixas de isopor para poder viajar. E vai ser este barco de seis metros de comprimento, movido pelo motor Novinho em Folha, que vai levar o pescador pelos rios de Minas Gerais. É a coisa que eu gosto. Para mim, água e rio, se eu tiver de ficar lá um mês, eu não estou nem aí. Você esquece até de almoçar, esquece de tudo. Mais do que um hobby, Marcos ganha vida com a venda dos peixes que pesca. E ele se orgulha de ter a carteira de pescador profissional com licença válida, para continuar a exercer a atividade comercial. O documento também permite que os pescadores sejam beneficiados por ações de governo, oferecidas à categoria, como acesso à previdência social, a financiamentos bancários e a assistência financeira temporária do seguro defeso. Se você está, indica essa carteirinha, você tem a linha de crédito, você chegou, apresentou, e tem o defeso, que o pescador, ele está no direito, indica a sua carteirinha, quando da época da Piracema, então ele recebe aquela, que é o seguro, que a gente fala, o seguro defeso, né? A partir deste mês, o pescador vai precisar renovar a licença profissional anualmente até 60 dias, depois da data de aniversário dele. Para isso, vai precisar preencher um relatório sobre as atividades que exerce. No formulário, devem ser informados dados como espécies de peixe e quantidades capturadas nos últimos 12 meses, além de local de venda e preço dos produtos. O pescador que não renovar anualmente a licença profissional pode responder a um processo administrativo e também penal por crime contra o meio ambiente e não vai ter acesso a políticas públicas coordenadas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Ele não apresentando relatório de atividades, passados 60 dias previstos na normativa, ele tem 180 dias para recorrer à superintendência do Ministério da Pesca para regularizar essa situação. Neste período, ele vai estar com o RGP suspenso, ou seja, ele não vai poder exercer atividade pesqueira durante 180 dias. Passados 180 dias e mesmo assim ele não regularizou a situação dele, o RGP dele vai ser cancelado e cancelado ele fica impedido de exercer atividade e só poderá retornar depois de dois anos. O formulário está disponível no site do Ministério da Pesca e Aquicultura. O relatório deve ser assinado pelo presidente da entidade representativa da categoria ou por dois pescadores e entregue na Superintendência Federal ou Escritórios Regionais da Pesca e Aquicultura no Estado, onde o pescador reside, junto com uma foto e o número de identificação do trabalhador. O pescador vai receber um comprovante que confirma a renovação da licença profissional. Quase metade dos micro e pequenos empreendedores no Brasil hoje são negros. A estimativa é de um estudo feito com dados do IBGE e para incentivar ainda mais a participação deles na economia foram discutidas formas de ampliar o acesso ao crédito e a capacitação. Há 20 anos a cabeleireira Maria das Graças decidiu abrir um salão de beleza. O diferencial é que o lugar é especializado na beleza negra. Aqui, a Chapinha não tem vez, mas no começo ela conta que enfrentou algumas dificuldades para abrir a empresa, justamente pelo fato de ser negra. Na questão formal, de formalizar uma empresa, que é preencher papéis, não existe dificuldades. Você segue o ritual e preenche e registra. Agora, na dificuldade de você conseguir apoio financeiro, principalmente em bancos, aí nós sentimos diretamente, não só como empreendedor, mas como cidadão. Mas, apesar das dificuldades, o salão da Dona Graça é uma empresa que deu certo. Hoje tem gente que pega até três horas de estrada para cuidar dos cabelos aqui. Lorena mora em Lusiane, a cidade é cerca de 200 quilômetros de Brasília. Toda vez que quer cuidar do cabelo, pega um ônibus até a capital, apenas para ser atendida no salão afro da Dona Graça. Acredito que a beleza negra, ela deva ser valorizada. É uma questão estética muito importante para o aumento da autoestima. Segundo uma pesquisa do IBGE, quase a metade dos micro e pequenos empresários, 49%, se declaram negros. Mas a Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial quer que os problemas, como os enfrentados pela cabeleireira, diminuam. É o que busca o seminário realizado nesta quarta-feira aqui em Brasília. A ministra da CEPI explica que é preciso criar mecanismos que garantam aos empresários negros mais acesso ao crédito. Os empreendedores negros, os poucos que têm acesso a crédito, o fazem para capital de giro. Ainda existe uma proporção muito pequena daqueles que acessam crédito para investimento. E é exatamente o investimento que nos interessa, porque essa é a dimensão da perspectiva do crescimento e de uma participação na economia que traga mais vantagens para essa presença de empresários negros no Brasil. Para o SEBRAE, que é o serviço de apoio às micro e pequenas empresas, a capacitação é uma ferramenta importante para o desenvolvimento dos negócios. Na nossa pesquisa apresentaram uma renda mensal 93% menor do que os empreendedores brancos e uma escolaridade menor do que os empreendedores brancos. Então o que significa para nós, SEBRAE? Que a gente tem que colaborar com esses empreendedores na qualificação e ao mesmo tempo contribuir para que eles tenham empresas mais competitivas e passem a ter uma renda mensal média maior. Em 2012, as vendas da indústria nacional cresceram 9% na comparação com o ano anterior e ultrapassaram 2 trilhões de reais. No mesmo ano, foram registrados mais de 328 mil empreendimentos no segmento industrial. Os números são da Pesquisa Industrial Anual de 2012, divulgados hoje pelo IBGE. O óleo diesel foi o principal produto na indústria nacional no período, representando quase 3% das vendas do país. Em seguida foram os automóveis. O minério de ferro ficou na terceira posição do ranking. O desfile de 7 de setembro em Brasília atrai gente de todo lugar e de várias idades. Ex-combatentes se orgulham de participar do desfile todos os anos. E eles são os convidados de honra. Já se passaram quase 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Estive no navio Itapajé, foi torpedeado. Estive no navio Vital de Oliveira, foi torpedeado. Mas as histórias continuam vivas na memória de muitos deles. Seu José passou um ano combatendo na Itália, quando tinha 23 anos. Morou em navios de guerra e era municiador. Abastecia de balas os canhões. Quando estava em combate, tinha o coitado que tremia que são a vara verde. Foi ferido diversas vezes. Eu fui ferido, fui ferido, aí baixei o hospital. Aí no hospital eu achei que o enfermeiro não estava me tratando bem. Aí eu fugi do hospital. Muitos objetos usados pelos pracinhas durante as batalhas na Segunda Guerra Mundial continuam guardados aqui nessa associação de ex-combatentes brasileiros. Esse uniforme aqui, por exemplo, é reforçado e ajudou a proteger os soldados que lutaram no frio europeu. Aqui também tem gorros, luvas, um casaco de lã, tudo por conta das baixas temperaturas. Tem até um óculos especial que protegia contra a poeira, mas também contra a neve. E uma máscara de gás para o caso de ataques com substâncias químicas. Tudo isso continua guardado aqui para preservar um momento histórico para as forças armadas brasileiras. O seu heraldo Antônio Faria não foi enviado para lutar no continente europeu, mas teve o seu papel na guerra. Participava da vigilância nas fronteiras do sul do país. Nós tínhamos de 22 a 28 componentes desses destacamentos, que, além de tudo, tinha um sargento com um aparelho de rádio de comunicação. Para quê? Qualquer movimento suspeito que víssemos, a gente teria que sair correndo, porque 22, 28 soldados não podiam enfrentar um exército de 20, 30 mil que viria de lá. Mas seria uma situação de vigilância. E para lembrar a participação do Brasil na Segunda Guerra, o desfile de 7 de setembro tem a participação de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram na Itália e Pracinhas. Mais de 20 mil soldados brasileiros foram enviados para o conflito. Os Pracinhas acho que representam o máximo que um país pode ter de humano, que é o sacrifício pelo próprio país, pela sua soberania, pelos seus ideais, pelos seus objetivos. Começou a ser divulgada a lista de postos de combustíveis que fornecem ao consumidor quantidade de combustível menor do que é mostrada no visor da bomba de abastecimento, uma fraude conhecida como bomba baixa. A lista vai ser divulgada todo mês. A fraude chamada bomba baixa é quando o combustível comprado pelo motorista não é totalmente abastecido. Ele paga, por exemplo, por um volume e mesmo a bomba indicando esse volume, a quantidade colocada no veículo é menor. A fraude ocorre, segundo a Agência Nacional do Petróleo, por meio de placas eletrônicas instaladas na bomba que funcionam por meio de controle remoto. Ao serem acionadas, o abastecimento é menor. E para alertar o consumidor, a ANP divulgou nomes de postos no país flagrados nessa prática. A primeira lista foi divulgada pela ANP nesta semana. É retroativa a 1º de julho deste ano. Foram autuados 11 postos em 5 estados. Um no Amazonas, 4 na Bahia, 1 no Ceará, 2 no Maranhão e 3 no Pará. Nós vamos aos postos levando o que nós chamamos de um balde padrão, de aferido para 20 litros, mais ou menos 100 mililitros. E esse balde é preenchido com gasolina, diesel, etanol. E os 20 litros que estão lá no balde devem bater com os 20 litros apresentados no visor da bomba de abastecimento. A lista dos postos vai ser atualizada a cada mês pela Agência Nacional do Petróleo. Neste intervalo de tempo, os postos autuados podem ser retirados da lista. Isso ocorre, segundo a ANP, por meio de decisão judicial ou quando o posto provar que houve algum tipo de falha nas provas coletadas. O posto ainda pode sair da lista a partir do pagamento de multa, que varia de 20 mil reais a 5 milhões de reais. E no caso do posto cometer a fraude duas vezes, na terceira ocorrência, a licença para funcionar pode ser revogada pela Agência Nacional do Petróleo. Além de ele receber a pena pecuniária, ele terá sua autorização revogada, caso pratique por duas vezes qualquer uma dessas penalidades, qualquer uma dessas irregularidades relacionadas com quantidade, qualidade ou segurança. Além das penas, ele poderá ter sua autorização revogada, proibindo, sim, então, de que ele volte a atuar no mercado. Todas as informações podem ser acessadas no site da ANP. Para denunciar uma irregularidade, o consumidor pode ligar para a agência. O número é o 0800 970 0267. A ligação é de graça. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto